Terça-feira, marquem na sua agenda, será um dia histórico, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos da América. Teremos a convocação, o depoimento de Elon Musk, mas também agora, às pressas, foi intimado, convocado o jornalista americano que esteve aqui no Brasil, o Michael Schallenberg, que denunciou a coisa toda que aconteceu no Twitter, ele também foi convocado para depor nos Estados Unidos da América. E isso já está repercutindo em todo o país essa convocação. Ele falou a respeito desse assunto que vai lá nos Estados Unidos da América realmente mostrar tudo que de fato aconteceu aqui no nosso país. Mas o mais intrigante disso tudo, principalmente porque o nosso país vive essa democracia relativa que o Inácio falou, é que também, meus amigos, outras plataformas também podem ser pressionadas. O Rambo foi convocado também para depor. Imagino que lá as coisas não acontecem como cá, entendem? Eu vou mostrar toda essa situação, tem também, gente, eles acharam que iria conseguir controlar as críticas dos brasileiros, o exército brasileiro, através do Thomas, o Thomas Miguel, adivinha o que aconteceu? O efeito invertido, o tiro saiu pela culatra. Ao invés do exército bloquear as pessoas, são os brasileiros que estão bloqueando agora o exército. Nem precisou do exército ir lá e bloquear. Os brasileiros foram lá e bloquearam, principalmente pela composição que a gente está vendo, ainda coloquei esses dias. Eles achavam que iriam conseguir fazer as maldades com brasileiros, né? Vou bloquear, vou denunciar para a polícia e não sei o que, tal. José Dirceu veio na própria revista Veja, eu trouxe aqui ontem, né? E falou o que é corte, corte, corte de super salários dentro das Forças Armadas. É aquilo que a gente fala, né? Vai compartilhando o vídeo, tem muita informação, notícia, compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Pega o link, joga nos grupos, solta o dedinho no like, descarrega o dedinho no like, que ajuda bastante o nosso trabalho, já aproveita, venha fazer parte aqui da nossa família. Pai e filhos, clica aqui no botãozinho vermelho, botãozinho inscreva-se, está logo abaixo aí e já venha fazer parte aqui do nosso jornalismo de manhã, à tarde e à noite. Sem mais delongas, vamos começando aqui. Primeiro, né? O presidente do Comitê de Relações Exteriores, Michael McCall, é tudo Michael, né? Então, às vezes, a gente confunde. A gente convidou o jornalista Michael Schallenberg para denunciar a ditadura brasileira que acontece, né? Olha só, aqui está o requerimento, convocando Michael Schallenberg, a data foi ontem que ele foi chamado para depor na terça-feira sobre as situações que aqui se passam. O Michael mostrou, passou, colocou, né? A respeito dessa intimação, olha só, queridos amigos brasileiros, pessoas poderosas nos nossos governos e nas nossas sociedades acreditam que têm o direito de decidir o que podemos ou não dizer, ouvir e não ouvir. Eles não estão apenas tentando nos censurar, estão tentando banir totalmente as redes sociais, jornalistas e líderes eleitos que eles não podem controlar. Isso é um fato. Isso é fato. Mas agora o mundo inteiro está assistindo. O sinistro ataca a liberdade de expressão no Brasil por Lula e também por outras autoridades, né? E ficará ainda maior, olha só, quando eu testemunhar perante o Congresso na terça-feira, dia 7 de maio, em uma audiência intitulada. O Congresso americano abriu essa audiência justamente para denunciar a situação no Brasil. Abre aspas. Brasil, uma crise de democracia, liberdade e o Estado de direito. Uma audiência no Congresso por si só não muda nada. Ainda precisamos que o Congresso haja para condenar o comportamento ultrajante, ilegal e imoral aqui dessas personalidades que vocês estão lendo. Tá aqui no Twitter dele. Tô só repassando. E tomar quaisquer outras ações necessárias. A audiência é o primeiro passo nesse processo. E sua carta convite, pra mim, o poderoso presidente do Comitê de Relações Exteriores, Michael McCall, escreve que a audiência discutirá com o Congresso dos Estados Unidos pode abordar melhor as graves violações e os direitos humanos que foram cometidos por autoridades brasileiras em larga escala. Tudo aqui sendo mostrado, passado aqui tá a convocação, pra não falar que é mentira, convocado pelo Congresso americano, o Congresso dos Estados Unidos da América. Realmente a gíria e poca vai piar. Aqui também tem o local onde as pessoas vão poder assistir. Vai ser um dia histórico. Virou notícia. Os veículos todos de comunicação repercutindo. no Schellenberg, convocado aí pelo Congresso americano. Muita coisa acontecendo nesse momento. Hoje aqui no Brasil, né? A gente tem uma situação muito difícil. Porque quando a gente vê esse tipo de absurdo, é aí que a gente fica consternado. Eles não querem que denuncie, né? Mas a Miriam Leitão, ontem, desemprego aumenta com Lula? Saiba porque isso é bom. O desemprego é bom. A Globo, através dos seus noticiários, olha só. Isso aqui é o jornal da Globo, Valor Invest. Desemprego teve alta no primeiro trimestre. Por que isso pode ser bom? Sabia que no governo do amor, o desemprego é bom. O desemprego é bom. Olha só que situação. Gente, a cara não chega nem a tremer. Desses personagens, né? Desemprego é bom é pra realmente... Caiu ser daquele lugar. Aqui eu quero mostrar pra vocês. Eles tentam passar um pano, mas tão gostoso, mas tão gostoso que cai no ridículo. Vocês estão vendo aqui no Estadão? Substituição da carne por alimentos à base de plantas pode reduzir o risco de morte prematura. Como que as pessoas não têm condição de comprar arroz, vai ter condição de comprar carne? E eles falam que tá tudo barato. A carne tá barata. Não sei que açougue que eles estão indo. Mas você pode substituir a carne por alimentos à base de planta, que aí você vai reduzir o risco de morte prematura. Tá aqui no Estadão. É uma barbaridade. Inácio comenta o preço dos alimentos. Quem não come picanha pode comer uma verdura saudável. Mostrei o vídeo. Ou seja, coma capim. Coma capim. Ele come a picanha. Eu já tô comendo picanha. Eu já tô comendo... Você come capim. Capim. Alimento saudável. Ah, e com um detalhe. Da agricultura, né? Do MST. Só que as notícias vão chegando. 64 milhões de pessoas no primeiro ano de Lula com insegurança alimentar. E você tá vendo o petista tentando ainda mostrar que a coisa tá boa, tá linda, tá maravilhosa. Olha aqui. Uma das mentiras... Sabe o que o Inácio tá fazendo? Ele tá... Não fez uma obra até agora. Só inaugurou obras que estavam prontas do presidente Bolsonaro. Aqui a mentira pega no pulo, ó. Uma coisa que me deixa muito emocionado é quando eu venho em uma cidade entregar a chave de uma casa para uma família. Como estamos fazendo aqui em Magé. 832 moradias entregues. Um morador do local, olha que viu a publicação de Lula, mandou a verdade. Mentira. Os condomínios Liro do Vale e Lótus, em Magé, foram lançados em 2013, na época do PT. Lançados, não feitos. Foi lançado, ó. Vai ter dois condomínios aqui, lá. A Dilma anunciou em 2013. Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Somente no final de 2021, o governo do presidente Bolsonaro foram concluídos. O presidente Bolsonaro concluiu essa obra. A prefeitura precisava cadastrar os beneficiários, né? E cadastrou. Os apartamentos estavam prontos, mas os moradores não estavam cadastrados. Aí, em 2023, o Lula entregou a obra. Com ela pronta, pelo presidente Bolsonaro. Tudo que ele entregou, até o momento, foi o que o presidente Bolsonaro havia já feito e não tinha dado tempo ainda de entregar. Devido à campanha, à pandemia, tudo que vocês observaram. Agora, o pior de tudo é esse sujeito aqui, que é o ministro do trabalho. Quem bota alimento na tua mesa, quem coloca alimento no seu prato é o MST. É, é, é. Eu não estou brincando. Ele falou isso. Olha aqui, ó. Houve uma diminuição da área plantada no Brasil. Importante lembrar. Uma diminuição da área plantada no Brasil. Importante lembrar. Quem bota alimento na mesa do povo brasileiro, de verdade, são as pequenas propriedades, pequenas produtores, agricultura familiar, os assentamentos do MST. Muita gente vira, torce o nariz quando fala, mas é a realidade. E o agro tem seu papel mais exportador, mas é preciso olhar também para a alimentação do nosso país. Várias mentiras numa só frase aí, num só vídeo. Que o MST produz os alimentos na mesa dos brasileiros. O agro só exporta. O agro é malvadão, né? O agro, segundo o Inácio, é fascista. O agro é malvadão. Mas é o MST que leva a comida, que põe o arroz no seu prato, que hoje nem arroz mais tem, né? Feijão. Alimento. Tudo é o MST que produz nos pratos, coloca nos pratos dos brasileiros. O agro somente exporta. Mente. Falando do MST, que mal é mal, acredito no próprio prato deles ali no grupo, eles não colocam. Isso é fato. Mente na hora que fala que o agro só exporta. Gente. E ele fala isso aí, agora que é a maior barbaridade, a maior mentira sendo colocada, tentar trazer essa narrativa para embutir isso na cabeça dos brasileiros, né? E não vai para inquérito de fake news. Claramente, todo mundo sabe que isso é mentira. A MST não coloca comida em prato de nem de 1% da sociedade brasileira. E o cara mente isso na cara de todo mundo e não acontece nada. Não tem rede social desbloqueada. Não vai inquérito na justiça. É dois pesos e duas medidas mesmo. Se você é do lado da esquerda, minta à vontade. Invente a narrativa que você quiser. Mas se você for do lado da direita, mesmo todos colocando a verdade, mostrando os fatos como eles são, não. Você precisa ser controlado. É assim que funcionam as coisas com essa turma. Mas vocês querem ver a verdade aqui? Tá aqui também é mentira, ó. Olha aqui, ó. Governo Lula, área queimada aumentou 410%. Não estamos falando de 2%, 3%, não. 410% a área queimada. Só em fevereiro. Só em fevereiro. Essa é a turma. Não estou vendo Greta, não vemos o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, aquele personagem do Hulk, artistas da Globo. Salve, Amazônia! Salve, Amazônia! Não vai ter clipe no Fantástico agora. Por que será, né? Se o desemprego é bom... Se a Globo tem coragem de dizer que o desemprego aumentou, mas ele pode ser bom, imagina só como estão as coisas. Gente, caiu no ridículo. E ainda, quando eles vêm culpar os brasileiros por criticar, vamos calar as redes sociais, porque esse povo tá falando demais. Ah, faça-me o favor. Mas, pra isso, nós teremos aí o remédio na terça-feira. Não só o Schallenberg, o Elon Musk também estará no Congresso americano. Porque eles falam de alimentos, a verdade tá bem aqui na cara de todo mundo. Não tem como negar. Você quer que eu mostre? Agora tá no jeito pra eu mostrar pra vocês. Olha como tá barato. Ó, isso aqui é tudo produzido pelo MST, tá? Gente, a Varje, 40 quilos, giló, 14 quilos, R$3,99. Gente, é absurdo. Põe R$16,99, né? Como se você estivesse pagando R$16. R$17 o quiabo, 14 o giló, 40, quase 40. 40 quanto a vagem, o quilo, hein? Tudo barato no governo do amor. Poxa, o negócio tá feio mesmo, hein? A cebola, vamos aqui ver a cebola. Cebola. Dezoito quanto a semana? Dezoito a roxa. R$17,00 a normal. Não tem inflação no Brasil. A inflação no Brasil está baixíssima, segundo esses analistas. Eles estão maquiando. Eles estão maquiando tudo. Maquiando. Através dos números, análise lá no IBGE, do tal de Poshman, maqueia-se tudo. Como a inflação vai estar baixa com os preços disparados do jeito que está? Não tem como esconder mais. Você precisa ir no mercado. O azeite ficou tão raro, tão raro que os supermercados estão tendo que colocar dispositivo antifurto nos azeites nos supermercados. Lá, a criante furto está tão precioso que, infelizmente, a gente vê uma turminha levando isso aí do supermercado. Os caras precisaram apelar para isso. Mas vejam bem como que era. Faço questão de mostrar esse vídeo. Mostrei aqui, mas faço questão de mostrar de novo. Isso aqui era na época do governo presidente Bolsonaro. Vídeo de 2022. Tenham saudades do homem que realmente cuidou de você. Grande promoção, hein, galera? Pode correr. Olha só, ó. O feijão era R$4,79. 2022. O feijão. A lata de leite ninho que muitas crianças tomam, R$15. Vamos pôr R$15. Vai ver o preço hoje. Menos de R$30, você não pôr. Pode correr. Azeite era R$15. Esse não é nem R$99. Era R$15,75. R$15,00 a garrafa de azeite. Que dá tempo, ó. Hoje, ela não é comercializada por menos de R$60,00. R$15,00 na época do malvado, tá? Do cara que falava palavrão. Por isso que... Nossa, olha que maléfico. Botaram o azeite aí a R$48,00? Dá uma olhada até o final aí, ó. Ó. Eles falam do leite, né? Que o leite tá R$3,99. Olha como o Lula é... Pum! R$3,99. É o Italac aqui, ó. O Italac aqui, ó. R$3,99 também na época do Bolsonaro. E com detalhe, esse leite aqui da época do presidente Bolsonaro, Eram os nossos produtores brasileiros, Eram os produtores brasileiros que comercializavam o leite. O leite só não explodiu o valor ainda, Porque eles importaram toneladas e toneladas de forças, Se não me engano, foi do Uruguai, da Argentina. Fizeram um acordo com eles lá. E a gente sabe todo acordo desse desgoverno, Como que é, como que são realizados. E por isso que não disparou ainda, viu? Olha o quilo do arroz, R$16,95. R$5,95, barato. R$16,95, o pacote de 5 quilos. Aqui, meu, o açúcar R$3,27. Guarani, hein? O açúcar Guarani R$3,27. Aqui, a carne, olha, R$27,00. Aqui, no caso, a alcatra. Aqui não dá pra ver, mas aqui, ó. A alcatra é bovina. Era o mesmo preço que tava antes, Era o preço hoje, Que eles falam que a carne baixou. A carne tá barata. O pobre tá comendo carne. Ah, vá, vá, só. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu não minto pra ninguém. Não precisamos disso. Não precisamos disso. A realidade, nua e crua, A gente mostra com muita satisfação. É o nosso papel, é o nosso jornalismo. Porque nesse desgoverno funciona assim. Ontem o Pachequinho tava tristinho com o Inácio. Olha, eu não vou mais almoçar com seus ministros, tá? Eu não vou. Era tudo jogo de cena, meus amigos. Aqui, nas notícias. O Rodrigo Pacheco cancela almoço com líderes e ministros de Lula. Era jogo de cena. Sabe por quê? À tarde, ele já tava sendo recompensado. Lula escolhe novo nome, Apoiado por Pacheco, Para vaga no Tribunal Superior do Trabalho. Bastou ele cancelar o almoço, O Lula já, à tarde, já tava graciando ele. Não só com isso. Triplicando as verbas de emendas parlamentares. Triplicando. E o pior de tudo é que essas pessoas têm orgulho. Têm orgulho. Olha aqui o tal do Padilha. Estamos encerrando o dia de hoje, ontem, né? Com recorde no empenho de emendas parlamentares. Ultrapassando 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais pra vocês fazerem negociatas à vontade. Toma 14 bilhões de reais, Pacheco. Fique feliz novamente. Esses dias o tal do Bessias. Esse aqui foi, pra mim, uma das piores. O cara tava comemorando, comemorando. Parabéns, Haddad. Parabéns, Alckmin, Padilha. O tal do Bessias. Que a arrecadação federal atingiu um recorde. 190 bilhões de reais em março. Eles conseguiram captar do bolso dos brasileiros 190 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos comemorar. E ainda o cara coloca, hein? Olha o deboche. É o Brasil no rumo certo. Viva! Recadando mais do que nunca. Investindo menos do que sempre sonhamos. E pra fechar, vai passar um pouquinho do horário. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui, né? Vou dar os créditos na Tsukinha. Nossa querida influenciadora do Japão. Uma pessoa maravilhosa que eu acompanho há anos. Ela trouxe pra nós a informação. Tsukinha, beijo grande, querida aí do Japão. Sabe que eu amo esse local com todo o meu amor. Do meu coração. Amo. Japão, Estados Unidos. Mas olha só. O exército é igual o Tomás, né? Olha, eu vou bloquear os brasileiros que criticarem o exército e vou chamar a polícia. Polícia! Eles estão me criticando! Polícia! Mas não deu tempo. O efeito foi invertido na própria revista Sociedade Militar. Exército é bloqueado pelos próprios usuários. No Twitter, ouvidos pela revista Militares, mostram, ó. Exército está bloqueado. Bloquear exército. Exército bloqueado. Todo aqui, uma multidão gigantesca bloqueando o que nós tínhamos como uma entidade que nos orgulhava. Que nos orgulhava. Até estava comentando, ó. Vai passar. Desculpa, mas vai passar. Ontem foi aniversário do meu irmão, né? Ele fez tiro de guerra. Na minha época, quando eu me alistei e tal, coincidiu, eu estava lesionado. Estava lesionado. Meu joelho estava arrebentado inteirinho. Tinha participado de um campeonato meses atrás. Estourei meu joelho esquerdo. Já tinha o direito também estourado. E eu fui de muleta. Estava com tala e tal. Então, eu não passei naquele exame. Eu estava todo arrebentado. E ele passou. Antigamente, antigamente, ele estava contando as histórias, né? Do sargento e tal, né? Do sargento, era lenhadura, né? Tinha a ordem do dia. Os caras eram realmente valentes. Então, os caras falam, ó, o que vocês estão fazendo aí? Olha a guarda e tal. Qualquer coisinha que os membros, né? Os meninos ali da época, né? Os que fizeram parte do exército. Fizesse de errado, eles eram punidos severamente. Tinham que ficar a noite inteira marchando e tal. Isso era normal. Agora, eu me pergunto, os jovens que hoje entram no exército brasileiro, com tudo isso aí que eles estão vendo. Como que vai obedecer um sargento sabendo toda a situação como essa aqui, por exemplo? Os caras querem lacrar, eu vou bloquear vocês. Rapaz, quanta mudança da nossa época para a época de hoje. Tá aí, a vergonha. Antes de tantos desafios que a gente enfrenta hoje em dia, né, meus amigos? A oportunidade certa, a gente está sempre à procura. E eu mostro sempre resultados aqui para vocês de diversas pessoas que estão conseguindo vencer e dar a volta por cima trabalhando com o mercado digital. Com o telefone celular, meus amigos, a gente consegue fazer muito progresso, adquirir conhecimento, trabalhar também online, em casa, em qualquer local. Olha o resultado que a gente passa aqui com muita satisfação do nosso querido amigo Eric Nogueira. Fez o curso com a gente aqui, né? E hoje já está faturando R$ 1.892, duas semanas de trabalho. Isso aí a gente fica muito contente de realmente mostrar um progresso tão significativo como o do Eric. Olha o nosso amigo aqui, compartilhou com a gente a conquista. O sonho dele era ter um iPhone, né? Esses modernos, novos e tal. E ele conseguiu o iPhone 14, 14 Pro Max. Olha só que lindo e maravilhoso. Hoje em dia, a gente só não ganha dinheiro se a gente não quiser. Tem várias oportunidades, conhecimento, cursos, aprimoramentos, mas a gente tem que saber com quem a gente faz. Realmente eu conheci o método, a escola, é uma escola, uma estrutura fantástica. Eu gravei um vídeo de lá com o nosso amigo Tiago Gomes. Tem muita pessoa mudando de vida nessa altura do campeonato, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente está vendo. E eu tenho certeza que essa oportunidade serve para você. Às vezes, um desafio para você conseguir trabalhar com uma outra coisa que você nem imaginava. Uma segunda fonte de renda. Se o nosso amigo Eric, em duas semanas, conforme eu coloquei aqui, conseguiu faturar esse resultado, por que você não vai conseguir? Com toda certeza, tem uma aula gratuita esperando por você. No link aqui logo abaixo, clique aqui, vai entrar em contato com um time maravilhoso que vai te orientar, passar essas informações e te fornecer essa aula que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Tá bom? E depois não esquece, vem aqui contar para a gente o resultado maravilhoso do progresso que eu tenho certeza que você vai conseguir. Compartilha esse vídeo, compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, compartilha, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho, clica aqui, não esquece de clicar não, venha fazer parte aqui do nosso time, solta o dedinho no like e ajuda a engajar aqui em toda a plataforma. Fechou? Grande abraço para todo mundo, fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, tchau!